Recursi Grafite! Carnaval de São Paulo Potente 2022 Realização do Julei Boys E do Arlesse Promoções Com vocês, o orgulho do RM A banda que arrasta a multidão Quem não ama, quem não quer, quem não gosta Com vocês, com vocês Gra, 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 gra Grafite! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.